Eu sou ortopedista, especialista em cirurgia da coluna vertebral. Em meu país temos um intercâmbio muito franco com o Uruguai e desenvolvemos técnicas em conjunto, não só de tumores, mas de deformidade de meninos, de adultos, de traumatologia. O desenvolvimento da cirurgia da coluna no mundo nos permite esse intercâmbio de conhecimento muito bom. Essa participação científica e acadêmica, assistencial, é muito importante porque esses enfermos têm uma patologia maligna muito rara. Não é uma doença comum, é um tumor maligno que não tem uma boa resposta à radioterapia, tampouco quimioterapia. Então, se necessita uma cirurgia muito especial, uma cirurgia que não necessitamos, não é conveniente quitar o tumor por dentro do tumor. Temos que ir ao redor do tumor. O nome da técnica é a ressecção em bloco, ou em bloco ressecção. Ela é uma técnica que poucos centros no mundo fazem, centros de oncologia, e devido à raridade das patologias, centros com alta demanda têm mais experiência. Não adeusse.